E aí galera, estou trazendo mais uma novidade para vocês. Novamente, Luísa se envolve em polêmica. Luísa Souza participou do Mr. VTV Vogue. Na sua entrevista, ela deixou claro que nunca teve vontade de se casar. Você sempre quis casar nova, Luísa? Eu nunca quis casar. E também ela declarou que não pretende ser mãe e se for um dia, prefere adotar. Não, mas se eu for mãe, eu quero adotar. Depois dessa declaração, muitos internautas não gostaram do que a moça falou. E deram suas opiniões a respeito disso. O Whindersson ainda vai comer o pão que o diabo amassou casado com essa mulher. O jatinho e o dinheiro ela quer. Ter um filho com gênio piauense é demais. Cara, coitado do Whindersson com essa feminista lacradora. Cara, tão humilde, se fudeu. O Whindersson é muito cookie. A mulher tem total poder sobre ele, kkkk. Se a mulher falar que vai dar corno nele, ele vai achar de boa. O Whindersson está cegamente apaixonado por uma pilantra. Pelo simples fato de nunca ter pegado uma gostosa, já caiu de quatro na primeira Gold Dye, que apareceu. Quando aparecer um famoso bonito nessas baladas que ela vai sozinha, o pé na bunda do Whindersson será inevitável. Quem avisa, amigo, é. Se a Luísa Souza for tão boa mãe quanto canta, é melhor não ter filhos mesmo. Essa aqui fez piadinha, hein, galera. É isso aí, galera. Muita gente não gostou. E o Whindersson, novamente para defender Luísa Souza, postou no seu Twitter. Vamos ter filhos sim, seja adotado ou biológico. Mas daqui uns 10 ou 15 anos, até vamos viajar muito, dormir bem, ir para festas, ficar bêbado, dar mau exemplo. E quando tivermos filhos, vamos dizer a ele para não fazer nada disso, porque é perigoso. Voltar para casa até as 22 ou nunca mais sair. Eu não quero ter um filho e jogar ele na mão de uma babá enquanto eu trabalho, não. Quero acompanhar meu filho na festa de teatro da escola, quero ir no dia dos pais, quero ver ele na natação. Precisamos ter um tempo. E depois do Twitter do Whindersson, Luísa Souza publicou no seu Twitter. Continuação do outro Twitter. Se daqui uns anos eu quiser, lindo. Se eu não quiser, lindo. Se acontecer de eu ter, lindo também. Mas uma coisa eu digo, não sou obrigada a nada. Parece que esse Twitter da Luísa foi uma resposta para o Whindersson Nunes, depois de sua publicação. E ela deixou claro para o Whindersson que ela toma as decisões e manda em tudo. E aí galera, o que vocês acham? Será que esse casamento vai durar? Será que Luísa Souza está com o Whindersson só para ter fama? Deixe suas opiniões, não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para novas notificações. Qualquer novidade trago para vocês. Beijos e até mais!